Fala aí, Vi! Para ele, Vi! Vai, Vi! Vai, Vi! Ataca logo com ele! Só avisando, a da cota também dá para o seu pagamento. Ótimo, valeu! Até a próxima, galera! O dia vai ser bom! A gente vai receber uma ligação do Reed. Então, a gente vai esperar essa ligação dele aí. Enquanto isso, vamos fazendo outras missões aleatórias. Eu nem lembro onde é que a gente está. A gente está aqui em Rancho Coronado. Tem gente morta ali. Pelo visto, eu acabei com alguma coisa aqui. Tem bastante gente morta aqui. Eu acho que eu... Terminei por aqui o Gameplay, sei lá. Eu estava testando alguma habilidade. Olha ali! Arquinhas, ó! Parece uns Rua 6 aqui. Aham! O que é isso? Lixo voador! É, Rua 6! Olha aí, ó! Os apaixonados! Aí uma outra aqui. Quando carrega o jogo assim, ó! Fica meio zoado, ó! Fica saindo o sangue de... Que a criatura está no ar! Mas enfim, né? Vamos ver o que a gente tem para fazer aqui. Enquanto a gente vai vendo você. Já deixa o like, se inscreva no canal, clica no sininho e bora para o game. Se eu já não falei isso, né? Vamos à luta! Encontre-se com Bill no Glenn. Bill. O sangue bom lê a mensagem dos Santos. Opa! Desculpa! O que é a mensagem dos Santos aqui? Então... Tá... Fala a ver quanto tempo. Lembra de mim? É o Santos, aquele homem sensato. Bom, eu nunca esqueci da sua parte na hora de escolher uma opção sensata. Tá bom? Eu estou em Night City, que tal nos encontrarmos. Podemos falar sobre biomonitores. Falar mal dos rapinos um pouco. Ó, vamos ver se encontrar com ele aí, vamos ver o que que ele tem para nós. Cara, ele mandou o endereço. Beleza. Então vamos lá dar um cheiro nesse tal de Santos aí. Vamos ver o que que ele tem para nós. Pegar um carro qualquer aqui. Fica dando a baixadinha. Eu vou sair aqui. Ô! Boca, bera. Eu tirei o carro ali. E aí, cadê o Santos? Eita, tá longe, hein? Lá das docas Rua Corporation Vamos ver o que tem na Rua Corporation Aqui com o Santos É isso aí, o que é? Uma coleção de carro velho do doutor Do Sr. Hans, é? Essa estatueta aí Essa estátua aí, ela é de uma mulher com as pernas Com brilhos Supernéticos, né? Não é uma mulher Normal, comum, assim Humana, eu quero dizer, né? Totalmente Biológico Aí o Santos Vê, que bom ver você E aí, você entrou em contato? É, eu queria te agradecer Pelo que fez em Dogtown Tô trabalhando, tentando Conseguir uma promoção Tudo numa boa E a consciência tá limpa? Às vezes bate aquele remorso Mas passa rápido Toma aqui, é pra você Opa, é dívidas Promessa é dívida E a Ana? Ainda tá trabalhando? Como ela ficou depois de perder os biodados do Marcos? Não tá muito bem, não Como assim? Ela continuou perguntando O xeretando Ela tava pedindo pra ser demitida Ah, esse cara foi o quê? Tô tentando ajudar Mas... A agência brasileira Você sabe como ela é? Teimosa pra cacete Tá, e agora? Bom, o Brasil vai fechar os contratos com a Sovoio Que deve injetar aí dezenas de bilhões de euro dólares na nossa economia Tô falando de você, Santos Ah, eu... Vou seguir com a vida A vida que eu escolhi Valeu, Santos Se cuida aí Gente sensível como a gente sabe se cuidar Não sabe? Aham A gente se vê Tem três mil só O cara... Eu... Eu lutei contra um... Praticamente um cyber psicopata E o cara me dá só Três mil Medinhos Tá bom, né? Vamos ver aqui, ó Erva venenosa aqui, ó Vá pro apartamento da Bree Night City Vamos ver aqui Que essa Bree aqui quer Tem uma viagem rápida por aqui, né? Não foi daqui que eu vim? Vamos lá falar com a Bree então O que ela quer investigação É, aqui do lado Deu bom que é do ladinho Aqui Só já sei o Magistator Só já sei o Magistator As crianças brincando aí Comendo um dogão, ó Aí sim, hein Tipo, é um prédio com dezenas de andares Mas só tem um que é apartamentos Tá bom, né? Aí criatura Vem pra aí Não dá pra fazer nada pra cá, não? Eu sou o cara que gosta De ver as oportunidades, né? Que apêzinho ostentação Pra uma mídia, hein? Na minha época Jornalista morava Numas espeluncas Cheias de barata E sem elevador Que que é isso? Sério, cabeção? Você acha que isso é bambu? Ah, não fode Tem planta aqui, tia Cafeteiro e café Beleza Revistos Opa Foi sem querer Eu já analisei tudo Vamos pegar esse caco aqui Esse banheirinho aqui Encontre o bambu Que viaja é essa? Ali o bambu E ela Vamos explorar mais aqui Vamos ver o computador Antes de sair O computador Ele sempre pode ter Coisas boas Tá Vamos ver o que tem aqui Ah, interessante O cartão de acesso E olha isso aqui Logotipo da Militech De 2010 Esse cartão Tem uns 60 anos Ela não achou isso Numa liquidação Em Kabuki, não? Aí O que é que essa Brie Tá aprontando, hein? É mais por aqui Lá onde a gente Encontrou a parada Cartão estranho, velho Pra cacete Mas beleza Pra onde agora? Agora você se encontra com o cliente Vou lhe mandar Na localização Prédio abandonado Lindoctal no térreo Vai já de noite Tente não chamar atenção Por favor Olha Você não é a Brie? Pois é Tá fazendo o que aqui? Regando os bambus E tu? Tô só de boa aqui Que delicadeza é essa, hein? Pô, eu escutei um barulho E achei que a Brie tinha voltado Faz tempo que eu não vejo ela Como eu sou vizinho de porta Achei que seria bom dar um confere Ultimamente eu vi uns chuns Bem risca-faca aqui Chuns risca-faca? Sei lá Só sei que não moro nesse prédio Pareci uns bandidos qualquer Acho que nem isso Uns trombadinhas mesmo Interessante Só fala pra Brie Fica de olho aberto, valeu? Pode deixar Solou alguma coisa ali, ó Vamos lá se encontrar com o fulaninho em Doctown, então Tá, tô indo Vamos fechar o pau com o Henns Porque o Henns ajuda muito, gente Tem o seu jeitinho, né? Pra onde mesmo? Uma viagem rápida Já me perdi aqui Aqui, ó Pra direita, então Ir pra cá mesmo ou eu tô viajando? Pra cá Acho que eu caí em cima da cabeça de um cara Vamos pra dogtown, então Vamos voltar 13 e 11 da tarde O Reed ainda não ligou pra gente Malandrão Rua Cress A situação agora é que a gente tá na mão da Da Sunbird, né? Sunbird tá envolvido aí com o Kurt Hansen Tentando tirar um A1 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 Da hora Quanto mais será que a gente tem aqui? Temos um Dá para botar aqui Aprendizado de A A destruição da vulnerabilidade ao inimigo Com a C10 Frequente de surgimento de nova vulnerabilidade 5 de dano contra Vulnerabilidades Ah, então se eu Atingir o inimigo numa vulnerabilidade Ele vai Me dar 10% de chance de aparecer Outra vulnerabilidade Muito bom O torneio de dados é para o monofil Que eu não uso, né Esse aqui é para o lançador que eu não uso também E esse aqui é para o braço de gorila Então eu só uso a lâmina de louva deus Então não nos serve Esse aqui é o da camuflagem óptica Vamos pegar esse aqui, ó Depois a gente pega esse aqui, 3, 4 Pontinhos aqui, ó Aí já é Nível? Deixa ali o nível Pegar um elevador aqui Vamos para esse lugarzinho agradável Pegar um elevador para andar inferior Eu acho que eu fui para o lugar errado Eu fui para apartamentos e já apareceu um carro ali, ó Para mais paciência O amar vai esperar dessa vez E vamos clicar para andar certo, né? Em vez de ler ali a A missão, né? A boca aberta me leu um negócio errado Aí agora sim, andar inferior Aqui no apartamento seguro Da Myers Aqui chegamos no andar inferior Então a saída para cá Melhor dar uma olhada Olha, sempre tem alguma coisa, ó Olha, sempre tem alguma coisa, ó De onde já grito? Ai, que nojo Eu tenho a impressão que esse aqui é o apartamento sim Que a gente veio para Myers, hein? Ah, aqui os túneis, ó Do metrô Acho é Bri Exato ali Bem escuro aqui, né? Não sei se tem algum jeito de iluminar ali Vou tentar achar a brinca, então, né? Bom, aqui não parece que ela está, né? Sei que tem uma passagem por aqui Uma caixinha Tem que passar por baixo Aqui, ó Aí sai lá do outro lado Lembra que tinha uma empilhadeira aqui Que a gente Com a Myers abriu Aqui, ó Tinha uma empilhadeira aqui Tem rastros aqui Pegada rasa Calçado esportivo tamanho 7 Ela veio para cá ou foi para lá Loguizou a direção, né? Parece que ele vindo de lá E indo para cá, ó Eu sei que tem um caminho esquerdo aqui Aqui, ó Caixa de fusíveis antiga Ah, eu lembro que eu explorei aqui Mas não rolou nada na hora que eu vim Welder Eu desci aqui e não tinha nada Ah, tem um tunelzito ali, ó Opa Aí, relaxa Você me contratou Era para eu te encontrar aqui Era para você vir só de noite Trouxe o cartão? Trouxe, sim Mas eu não vou falar com um cano Apontado para a minha cara Já pensou em tirar a trava de segurança? É Tá na cara que tu não sabe usar isso Então abaixa essa arma Falou? Ah, louco Você é bom? Foi mal Não dá para confiar em qualquer um, né? A gente foi bem discreto Beleza, me dá o cartão que a gente entra Não dá para ficar aqui à vista, né? Toma Podia ter falado de cara Que isso tinha a ver com a Militec Ô, tá me ouvindo? Tô, tô sim Bora Falou da Militec Ela cagou para a gente Tá Bora ver se isso funciona É Ninguém vem aqui há muito tempo E os sistemas são lá de 2013 Agora é torcer Funcionou Pode ter algumas medidas de segurança ativas? Então, você vai na frente Espero que tu não esteja me jogando num campo minado A torreta é nativa Veja como ele tem segurança Tem umas torretas, mas estão desativadas Pode vir Tem duas portas aí Caralho O cartão não está funcionando Pera aí Deixa eu ver se tem outro caminho Não é aqui Não é no exterior Vem O que o Sergente quer? Até aqui foi de boa Mas cuidado Não sei o que esses sistemas velhos fazem Confia no pai Seu rosto O scanner não te reconheceu Puta merda Vão acertar a gente É, eu resolvi A barra está lima Pelo menos agora A gente sabe que a segurança daqui Ainda vai vir Ai que informação Dispositivo antigo O portador aqui Evacuação agente Agora para essa história de capos De progressão Não, não quero perder um carro Continua Bora lá Ah, você Elimina Vão acertar gente Așa Vão acertar gente É Galvan A Esperada Agora Ou Se Ou 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 É Ou 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Cadê? Vamos aqui, ó. Esse Palmas, viu? E aí, cadê? Para cá. De zero metros. Eita! Eu vim em cima do laço, só que tinha o arame tapado. Aí já era tarde demais. Ah, não estou falando, essa galera é imbecil. Alguém podia resolver isso logo. Tem bastante gente aqui. Ah, é a lojinha do cara. É o policial. O meu melhor dogão do Billy aqui. Ué, cadê o Charlie? Ele resolveu ficar na polícia, na dele. Melhor para todo mundo, eu acho. O que rolou, Bill? A polícia de Night City te chutou? Tchum. Eu que chutei eles. Não aguentava mais. Todo o estresse e o lance do Dodger. Só aquilo me deu uma azúcer a doida. Detalhe desnecessário, Bill. Foi mal, hein? Enfim, eu só te chamei porque, bom... Você mudou minha vida, Tchum. Eu queria te agradecer. Eu sei que não é muito, mas... Aqui, toma uns edinhos. Bill, deixa isso pra lá. Você e a Estela estão precisando mais do que eu. Tem certeza? Bom, então tá. Você é um Tchum de prima, Vê. Valeu por tudo. Beleza. Na real, o cheiro tá muito bom. O que tem no cardápio? Ha, ha. Pra você, qualquer coisa. O que você gosta? Então, os dogão aqui, ó. Não vamos comprar nada. Completamos. Era só isso. Colicial aqui. Então, andamos olhando nas missões. Tá, esperar o Bridge. Essa aqui. Pergunte a Misty sobre as cartas, tá? Uma viagem rápida do ladinho dela. Já tem um carro aqui, ó. Vamos ver se a gente pega aquele carro lá. Daqui a pouco a gente acaba parando perto da Misty. Lutem! Mais o que? Mais um, vamos lá. Mais um, vamos lá. Mais um, vamos lá. Acho que eu matei todo mundo. Matei todo mundo e sem acertar o cidadão de bem. Ah, não. É esse carro. Também que eu tinha pensado inicialmente, simplesmente, sair correndo com o carro. Aí eu teria entrado naquele carro lá. Bora então, para que não seja de tempo. Essas missões de tempo aqui do rolo-capitã. Tem que ver que isso ia acontecer. Esses cornos não vão largar o osso. Tem que ver que eles vão despistar, não. Mas a pouco vai ter que ele vai dar as pessoas. Então, não vai dizer. É isso que é preciso dizer. Mas isso é só o carro. Tati. Opaq no lixo, que eles vão despistar, não. É. Tchau, tchau. Meu Deus, mas olha ali, quanta gente. Mais um. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O cara queria melão, tava preso lá e só pensava em melão E acho que dá cascavel Pode vir gente atrás de nós, hein? É que a gente nunca sabe agora o que é missão nova e o que é missão antiga Se for missão nova, depois da 2.0, pode ser uma missão que tenha perseguição Missão antiga não vai ter Vamos esperar o rapaz lá da porta então Chegou Olha o carrinho Ei, McAdams, vem aqui Stark, faz mó data, hein meu filho Você tá um bagaço Eu tô meio indisposto, meio leso, mas parece que você vai virar meu chofé, viu? Só avisando, a Dakota vai mandar pro seu pagamento Ótimo, valeu Até a próxima, galera Era só isso? Aham E essa vez o motorista não decepcione, valeu O serviço fechado Assim na última, o motoro só ganhou a Dakota Já tem outro serviço aqui Eu queria um serviço do Rems Mas acho que não tem O que eu tenho é esse aqui, sabotagem, sabote o alvo aqui Aí aqui A gente vai sair do lado contrário Resolver aquele assalto ali e já pegar o negócio É pra cá mesmo É É O que é 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 O que é isso? 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 Ah, eu acho que eu já fiz essa missão com o Miochark. É da Kendati. A dica é que eles têm uns troços especiais lá dentro. Especiais? Pra gangue da Rua 6. E aí, o que é pra eu fazer? Tu entra na garagem e coloca o rastreador debaixo do caminhão. Cuidado com as câmeras. Fácil, fácil. Tu tá fazendo a minha carreira, véi. O soldado da verdade. É nóis, Ted. Tá na hora de trabalhar. Só dá teus pulos de ninja e não deixa a câmera te pegar. A câmera me ama, não você. A gente se fala. É uma bugada porque o golfinho dele tá meio ali, ó. Essa missão é barbadinha aqui, ó. Tem uma entrada aqui por trás. Tendo parada do salto aqui, ó. A gente consegue entrar aqui, ó. Se não me engano, tem só duas pessoas aqui nesse lugar. Olha o Reed. Aí vi. Já terminamos o reconhecimento. Se prepara e me encontra lá na Alex. Tá. Te vejo lá. Será que dá pra desligar qualquer coisa aqui? Ó, agora ali naquela salinha, tem uma menina. É quase como se modificasse geneticamente uma nova espécie de supercarro para dominar todas as máquinas inferiores. São mil e oitocentos cavalos de potência. Lá daquele lado, se não me engano. Lá daquele lado, se não me engano. Aí ó, colocamos o rastrador. Vou roubar as paradinhas aqui, ó. Tem uma arminha ali. A munição. Aí a gente faz o caminho de volta aqui, ó. É, foi um corrido. Trabalho de prima. O Daddy vai jogar mierda em cima dos mierdas da Kentucky. E eles vão tomar no meio da... Lacucaracha, Lacucaracha... Enfim. Respeito por ter feito tudo como profissa. Fechando o contrato e mandando o Eninho. É nóis tchum. Aí eu 16 mil. Trabalhar com o Amaro é top, hein. Vamos ver aqui, ó. Então vamos ver o que que a gente tem de coisa nova aqui. O que que nos serve. O que que a gente descarta, né. A gente vai num armário de coleta, se não me engano, pegar uma recompensa. Ó, vamos ver. Então pistola. Não tem nenhuma pistola, revólver melhor. Rifle de precisão. A gente só tem um. Que é esse aqui, ó. Que ele é mais, mas mesmo assim não é tão bom quanto o que a gente tem. É aquele que a gente usou na missão com o Reed. Aqui nas armas de corte tem essas faca-serra aqui, mas elas são lentas. Eu não gosto. Então vamos se desfazer de tudo aqui que é dourado para a gente ter peças. Dourado e o rosto também. Aí. Aqui vamos ver. Nada. Aqui conjunto. Conjunto cular. Óculos do Johnny. Óculos externo não dá nada. Esse aqui. Esse aqui não dá nada. Esse aqui é roxinha. Então tá bom. A cabeça do Johnny. A calça do Johnny. Essa calça aqui que não dá nada. Mas sai que não vai ficar muito bonito em mim. E os sapatinhos aqui, ó. Tem trajes, ó. Nenhum bom suficiente. Então era isso. Aqui tem um negócio para a gente vender. Ó. Coletar recompensas, ó. Que era aqui onde a gente pega a recompensa lá da missão do Muamar. Vamos desmontei aqui ali. Vamos desmontei aqui ali. Vamos desmontei aqui ali. Vamos ver a missão do Salomon Reed. Então. E aí. Onde é que tem uma viagem rápida aqui? Aqui. Ali, ó. E aí 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 nem cheguei perto tá louca E aí Ah lá no Stacks Teus contender brilhado Lá fica o esconderijo Da Alex E aí 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 O que precisa dessa porra Em Dock Town Seu negócio está seguro comigo Aguenta Deixou um robôzinho atendendo ali Arredura Ó Fale com o Reed Alex Lá para o esconderijo Beleza Lembra da última vez Que a gente teve essa conversa? Lembro Ah B Você chegou Já estava na hora O plano já está quase finalizado Resolveram fazer as pazes é? Não exatamente Tudo isso evoca Muitas lembranças E uma bem específica Antes de Night City Teve uma operação na Colômbia Medellín A primeira da Som Não dá pra perder tempo Revivendo história antiga O que que rolou em Medellín? Qual era a missão? Descobrimos um cara que era financiado pelo presidente colombiano Ele vendia tecnologia Corp contrabandeada Tá dizendo que a FIA trabalha em outros países? Ela não divulga tudo o que faz em tudo o que é Grita anúncio Enfim Usamos também a identidade roubada nessa missão E não acabou como planejado Tá Mas aí já são outros 500 Um minutinho e não vai fazer mal Pô vai que eu acabo aprendendo alguma coisa de útil sobre a Song Tá bom O objetivo era um tal de Luiz Hernandes Peso pesado do tráfico de armas Era pra plantar um agente nosso na organização dele Que se assumiu a identidade de uma engenheira da trupe dele Ela seria a nossa porta de entrada Ela foi a uma das reuniões e viu uma das garotas troféu do Luiz Saindo com o Doberman dele O cara gastava rios naquele luxo bem brega Essa era a vibe do cara E aí, o que que deu? Bom, era pra Song ter juntado as informações do Hernandes O problema foi que ela deixou passar um detalhe importante A fobia louca que a engenheira tinha de cachorro A ponto de ficar tremendo, suando frio Saca? Quando o Doberman cheirou a perna da Alex Ela fez um carinho, brincou um pouco com ele E foi sentar na mesa de reunião do Hernandes Antes mesmo de sentar Já tinham apontado duas armas pra cabeça dela E outra encostada nas costas E o que vocês fizeram? Ah, eles me algemaram Colocaram um saco na minha cabeça Ouvi um cacetete retrátil abrindo Aí fiz o que qualquer um faria Mentir e neguei tudo Mas até hoje eu tenho dores nas costas Tá, vamos voltar pra Night City, pessoal Temos um novo alvo à frente Tchau E aí Tchau 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 Analisamos as informações do Caco, que a Song deu pra gente. É um ótimo começo pra missão que queremos fazer. Vigilância, reconhecimento, coleta de dados, planejamento, tudo. Tá na hora da gente resolver alguns assuntos do passado. Porra, Reed, dá um tempo, cara. Nada disso é sua culpa. A garota já é adulta e tomou as próprias decisões. Uma hora a conta chega. Não, ela foi manipulada. Não tinha ninguém por perto que pudesse ajudá-la. Toma, Ver. Os detalhes da missão estão aqui. Relaxa, Reed. A gente vai tirar ela de lá e salvar ela. Eu sei. E não só ela. Também vamos te salvar. Tá, esse é o nosso objetivo. Salvar a sombida das garras do Hansen. Infelizmente, essa não é qualquer missão de resgate, porque... Ela acabou sendo afetada por algo que veio da barreira negra. Uma consequência por trabalhar com os Neua e a Presidente Myers. Não vou fingir que entendo como funciona a tecnologia. O importante é o seguinte. Se ela não for tratada, ela vai acabar morrendo. A cura é uma IA que vive numa matriz neural. O Hansen está com essa matriz. E a gente quer ela. O que a gente sabe sobre essa matriz neural? Uma tecnologia experimental desenterrada das profundezas de Doctown. De um bunker, pra ser exata. Parte do projeto Sinoshu. Que foi uma colaboração da Militech com os Neua. Pra tentar superar o psicófago da Arasaka. A matriz armazena uma IA vinda além da barreira negra. E permite que o usuário implemente a IA com um propósito. Que no nosso caso é dar um jeito em você e na Sombert. Beleza. O plano. Diz aí. O Hansen vai se encontrar com os trilhas redes que você conhece. A reunião é a nossa chance de se aproximar da Som e da matriz. O Hansen contratou os gêmeos franceses porque eles trabalharam pra Militech. Eles conhecem a segurança de cabo a rabo. E eles estão vendendo os códigos de acesso pro Hansen. Útil pra Sombert extrair a matriz do sistema principal do Sinoshu. O Hansen quer os dados do projeto secreto da Militech com os Neua. Mas ele não sabe que tem a matriz neural lá. Varreduras e padrões dos trilhas a gente já tem. Só falta tirar os gêmeos da equação. Ai, Merrick e Aurora e Cacel. Sabemos alguma coisa a mais do que já foi mostrado? Sim. A Sombert fez um perfil completo dos dois. Um resumo bem curto. Eles começaram na Militech e se desenvolveram. Isso até eles perceberem que ganhavam mais na ilegalidade. Faz sentido. Deu pra ver que eles gostam o mesmo é dietinho. E eles vão perder o próximo pagamento por nossa causa. Vamos tirar eles da jogada antes que cheguem ao Hansen. Então vamos sequestrar eles. Como vamos fazer isso? Eles estão dirigindo o carro alugado em Night City. É a nossa chance. Vamos rastrear o veículo e sequestrá-lo antes que eles cheguem ao Hansen no estádio. É aí que você entra em cena, B. Para invadir o sistema de rastreamento da locadora, Alex te explica daqui a pouco. Quando pegarmos os trilhas, vocês assumem o lugar deles. Tá tudo pronto. E o seu papel nisso tudo, Reed? Vou preparar a rota de pulga. Quando a missão terminar, vocês terão que sair o quanto antes. Vou fornecer o transporte e deixar o caminho livre e sem problemas. O que nos leva à última parte, né? A reunião com o Hansen. Isso. Onde vão vender os códigos do sistema principal? A chave que abre as portas para a sua agulha. Um vai com a Somi no laboratório para ajudar com os códigos. O outro fica com o Hansen. Eu fico com o Hansen e você com a Sombra. Quando os dados forem liberados, dá um sinal. Vou desarmar o Hansen, derrubar ele e os guardas. E o Hansen e seus capangas? Pretende cuidar deles por conta própria? Não tô aqui só pra brincar de cosplay, sabia? Além do mais, o elemento surpresa tá comigo. Mesmo assim, valeu a preocupação. Parece que matar o Hansen já tá certo. A ordem veio diretamente da Myers. Está confirmado. Foi uma tentativa de assassinato contra a presidente dos Neua. E a Songbird? Vamos resgatá-la. A Myers te falou isso. Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, agora é a hora de perguntar. O que tu contou pra Myers? O que ela sabe? Que a Sombie caiu nas garras do homem que organizou o ataque ao Space Force One. Isso é tudo? Por enquanto, sim. Tá tudo no papo. Agora é mãos à obra. Tá. E o plano pra pegar o Estrilha Redes? Já falo disso. Numa calma... A Myers não sabe dos detalhes dessa operação. E nem vai saber. Né? Pois é. Então a gente entrega o Hansen de bandeja pra receber saudações e apertos de mão. Mas se der merda, fudeu pra todo mundo? Boas vindas à agência. Ah. Você conhece o Reed melhor do que eu. Sabe como ele pensa. Qual é o objetivo dele? Salvar a Sombie ou cumprir a missão? O Reed acha que é responsável por ela. Na verdade, ele acha que é responsável por todos nós. Porra, até por você se duvidar. Acho que é assim que ele se atém à realidade. À vida. Tendo esses objetivos. Hum. E a Sombie? Mais do mesmo. Abusa, acaba na merda, mas sempre se safa. E depois repete tudo. Alex, o que você acha de tudo que está acontecendo? Sinceramente, não sei por que nenhum de nós voltou pra Washington. Eu, o Reed. Desligaram ele e te prenderam num trabalho em Dogtown. Ah, porra, fala sério. Se a gente tivesse ido contra as ordens e voltado, só tomaria uma sanção administrativa. Acho que a gente só estava esperando algo acontecer. Tipo o acidente do Space Force One. Ah, conhece a igreja. E como essas estações aí funcionam? Elas identificam os carros na rede. Monitoram a localização, pressão dos pneus, tudo. É só invadir e a temporada de caça aos trilhas começa. Acho difícil que com uma estação só seja o suficiente. A locadora tem que proteger uns carros bem raros. Vou procurar mais informações. Se uma não bastar, a gente improvisa. Tá. Invadi a estação e rastrear o carro. E depois? Usa isso aqui. Vai destravar as portas e deixar você assumir o controle pelo porta-mala. Parece bem simples. Uma tecnologia que vale uma fortuna facilita qualquer plano. Quando estiver perto de uma estação, escaneie à sua volta. Elas não ficam escondidas. Vai ser a moleza achar. Chá comigo. Beleza, então. Agora é achar a estação da Caron Exotix. Mas acho que a gente vai deixar isso para o próximo gameplay. Vamos só chegar lá perto, porque... Já tem aí quase 90 minutos de jogatina. Se a gente for fazer esta missão, vai 3 horas de vídeo. É só sair daqui e vamos achar o tal terminal. Achei pelo Johnny. Opa! E aí, 3 pontos de Relic. E aí, 3 pontos de Relic melhorado? Como é que você conseguiu? Não deve ter sido moleza mexer nessa tecnologia avançada. Digamos que tive um tempinho de sobra. Mais do que esperava. Não se preocupa. A gente vai te tirar daí. Eu sei. Primeiro, boas notícias. Tá. Qual é a segunda coisa? Então, é... Bem importante. Oi, tem que ficar entre a gente. Prova de confiança. Vou te mandar a localização. Vem quando anoitecer que dá pra gente conversar tranquilamente. Graças. Eu queria muito chamar. Tá, tenho que dar o delta. Mas te vejo logo. Ah, então tem uma missão extra aí com essa bird. Vamos ver qual é que é desses pontos de Relic aqui que ela deu. Tem uma atualização. Achei que ia abrir mais itens. Então, vamos fazer isso aqui. Apertar a camuflagem e a gente sai de combate. Enquanto estiver agachado, a detecção da sua presença por inimigo retardará o tempo temporariamente. Se você se esquivar e avançar para fora do campo de visão do inimigo, sairá de combate. Interessante. Então, se a gente tá abaixado, não acontece nada. Aí, ó. Agora só mais um ali pra conseguir aquele do abaixadinho ali. Então, a gente tem que falar com a Sony Bird. De onde é que a gente encontra ela? Eu acho que isso aqui dá pra falar, hein. Aí, ó. A gente pode marcar outro pra acertar. Onde é que tá no mapa? Tá, vamos lá. Aqui, lá. Cadê a paradinha? Essa aí andando e perdi o lugar. Até dá pra encontrar a Sony Bird agora entre 23 e uma hora. É 23 e pouquinho. Leve um caco de força bruta pro meio de cânico. Apareceu escrito ali nas dicas. É 23 e 21. Dá tempo de encontrar com a Sony Bird. Ó, os Bargast. Não, não vão ver carro agora, não. Então, aqui estamos. Eu e você. Cara a cara. Não tem mais ninguém? Não quero nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. Mas tô vendo que você já é um dos nossos. Não confio em ninguém? Esse lugar... Não foi uma escolha ao acaso, né? Acertou. Queria mostrar uma parada. Significa muito pra mim. E pode ajudar a entender melhor o panorama. Ela tem o panorama não, porque você vai fazer isso, né? Ela tem o panorama não, porque você vai fazer isso, né? Então, o que tem de especial nesse lugar? Morei a duas quadras daqui. Durante uma missão em Night City. Parece que tem uma parada de holográfica. Pessoal da região gosta de ver aqui depois que anoitece. Fazer um churrasco, tomar umas brejas e ficar batendo papo. Tá, tem o gerador ali, o sofá. Tudo aqui é especial pra mim. Me lembro o Brooklyn. Minha terra natal. Pô, me conta mais então, do Brooklyn. Hum, eu lembro de uma noite. Antes de atacar um forte de dados da Militech. Sentada na escada de incêndio do prédio, dando um dois. E daí tinha uma festa rolando lá na rua. Gritaria, risada, alguém soltando um funk pesadão na varanda. Daí eu escuto o Willy, o cara que vendia o melhor dogão sintético da região, falando merda de um dos chums dele. Tinha fumaça de fogueira no ar. Uma sensação de segurança. Estavam comemorando alguma coisa? É, quinta-feira. Ah. Pô, sei de qual é. Tem algum lugar que é mais especial pra você? Lugar, não. Isso sempre muda. Mas pessoas, elas sim, são as lembranças do lar. Tá com saudade então? Não dá pra voltar no tempo, Vê. Quando a gente sente saudade de algo, geralmente é tarde demais. Acho que o aqui e o agora são mais importantes. O ataque é Myers. Você esquematizou tudo com o Hansen. Eu sei de tudo. É, a matriz neural teve um preço alto. Mas eu nunca achei que ele tentaria matá-la. Você traiu ela. Não só ela. Nada aconteceu conforme o plano. Que bagunça do caralho. Você matou toda a tripulação da Myers. E quase matou ela também. Fazer o avião pousar. Opa. Opa. Eu sei que não é a melhor desculpa. E qual era o seu plano? Você resgatar a Myers enquanto eu resgatava a matriz da IA. Aí fugir em seguida. Tudo antes do Kurt nos alcançar. Agora o Hansen mudou os termos do acordo. Eles vão fazer ele responder pelo ataque. Ele sabe disso muito bem e tá se protegendo. A única coisa que ele não sabe é o que tá no sistema do Sinusure. Ele acha que são dados úteis pra ele usar contra os Neewa. Ele acha que é minha passagem pra liberdade, mas... Assim que ele botar as mãos nesses dados, eu vou morrer. Eu caguei tudo. Eu sei, Vê. Mas não tive escolha. Eu ainda não entendo o porquê. Não tinha outro jeito? De verdade? Se tivesse, não teria feito tudo isso. Pra Myers, pra Os Neewa, eu não passo de uma arma. Uma ferramenta pra chegar do outro lado da barreira negra. E as ferramentas nunca decidem quando parar. É o peso dos erros passados. Todo mundo tem. Não é fácil. Eu com o biochip e você com a barreira negra. Você tá falando que a culpa é minha? Não. É só que... Quando tu tentas se salvar... Alguém acaba pagando o preço. Porra. Pois é. E essa é uma verdade nua e crua. Você é a única pessoa em quem posso confiar. Agora que se sabe de tudo, tem que decidir se pode confiar em mim. Eu sempre quis saber o que acontece quando você passa dos limites da barreira negra. Sabe quando a gente tenta lembrar o endereço de um lugar que morou a metade da vida e não vem nada na cabeça? Dá um branco. Tipo, quando perde a memória? Quando um floco de neve cai em mim, consigo calcular a estrutura fractal dele. Mas eu não lembro da voz da minha mãe. Às vezes, eu perco o controle. Ou sinto que tô me entregando a outra pessoa. A sensação é horrível. Também senti com a quimera. Parecia um pesadelo acordado. É. Cada vez mais, sinto que tem alguém atrás de mim. Mas quando eu viro, nunca vejo ninguém. Você não confia no Reed? Olha, o cara só quer salvar a sua vida. Tá. Ele já me salvou uma vez. Ele ficou sabendo de um ataque fracassado a Arasaka e bateu na porta da casa de uma garota de 19 anos com uma oferta irrecusável. Você vira a pátria ou vira troféu da Netwatch? Aquela garota morreu naquele dia. A pessoa na sua frente é a que nasceu daquela morte. Claro, o Reed também morreu. Foi mais recente, há sete anos. Os Neua condenaram ele à morte, mas ele continuou servindo o país até hoje, acreditando em algo que, pra mim, já perdeu todo o significado. Por que não vai pra casa? Meu mundo desabou quando fui forçada a trocar o aconchego do Brooklyn pela Washington burocrática. Não tenho pra onde voltar. Acho que essa foi a primeira vez que você foi sincera comigo. É, com você. E comigo mesma. Eu precisava fugir do Kirk, dos novos Estados Unidos, do Reed, de tudo. Falando nisso, dentre tantas pessoas, você enxergou logo o Hansen como aliado? Sério? Eu precisava de alguém capaz de me tirar das garras da Myers. Conheci ele em Night City quando me mandaram pra cá. Você foi muito ousada fazendo isso. Pra não dizer estúpida. Por isso que eu também falei com você. Night City, então é só uma parada na sua rota de fuga. Esse sempre foi o plano, né? É, mas... Aí tudo... Ficou muito complicado. Não achei que meus antigos Jones da agência iam se envolver. Ou que eu ia virar a prisioneira do Kirk. Tenho que sair daqui. E pra isso... Preciso de você. Porque... Você sabe como é, né? Como é que eu vou saber se não é tudo balela pra me enganar? Seria legal ter uma garantia. Não tenho como te dar garantia, mas mostrei que confio em você. Você pode me entregar pro Reed, né? Ou confiar em mim pra salvar a gente. Ninguém tem garantia de nada. Eu acho justo. Tá. Digamos que eu acredite em você. E aí? Vamos fazer essa missão e pegar matriz neural. E daí a gente foge. Enquanto o Reed e a Alex se resolvem com um rancor. E depois... Depois se me ajuda a fugir da cidade. Tenho um acordo com uma clínica clandestina fora de Night City. Lá, os medicânicos podem acessar a matriz e usar um algoritmo pra criar o protótipo da nossa cura. Eles vão precisar de mim no local pra ajudar nos testes. Quando eles terminarem, eu dou sinal. Será que é tão simples assim? E acaba por aí. Nossa. É como tirar um peso das costas. Agora eu te pergunto, vê. Você tá nessa porque me entende? Ou porque prometi salvar a sua vida? Não pode ser os dois? Sei, isso dá bem, Washington. A verdade na medida do suficiente. Qualquer coisa tá valendo. Ai. Acho que é isso. Se eu tiver ligado pro Reed e avisar que tá tudo certo pro encontro com o Hansen. Beleza. Então a gente vai tentar dar o golpe no Reed, é isso? Tentar dar o golpe no Reed na Alex. Tem um carro aqui. Um monte de Bluetooth. Vamos pegar esse carro pra acabar o Gameplay. Opa, errei. Não, não vou estar lá. Ah, saiu bem nova. E aí que esses caras tinham morrido quando atirei antes. Ah, chegou outro carro. Cuidado, tem alguém escondido. Deixa ele sair, ele tá aqui. Deu certo se esconder no matão. O carro já foi. Não, não vou suspeito. Pra entrar numa cena de crime assim. Do nada. Vou pegar o carro, então é isso. Vai. Aí, então agora a gente tá pronto pra fazer a última missão. A gente já falou com o Reed e o Alex. Montamos o plano. Falamos com a Sunbird pra ouvir qual é o plano dela. Porque ela tem outros planos, né? Ela não quer simplesmente... Não batem eles. Não perca o cliente. Nas suas mãos, hein? Essa é uma entrega... Tem que mandar o carro com qualidade. Então a gente falou com a Sunbird. A Sunbird simplesmente quer roubar o negócio e fugir. Ela não quer saber de ser resgatada pelo Reed. E o nosso caso aqui, a gente só precisa que ela nos ajude com esse protótipo aí. Pra ver se a gente consegue a cura finalmente, né? E pelo visto é uma chance real. Porque... Deixa eu desligar o rádio do carro aqui. Calma aí. É uma chance real de cura. Porque é uma tecnologia pra competir com o psicófago. Só que vem da Militech. O psicófago da Arasaka. E esse... Citostase, algo assim. Não lembro o nome. É da Militech. Então... A chance de dar certo é muito alta, né? Então vamos ver se a gente consegue ajudar a Sunbird. Eu tô mais pra ajudar a Sunbird do que o Reed. Mas bati. Que é pra entregar o carro inteiro. Você sabia? Olha o trânsito lá na frente. Caramba. Caramba. Vamos ver se a gente consegue chegar o tempo. Tem um minuto ainda. 700 metros. Mas vai que, né? Tá ruim. Posso bater o carro. 34 segundos. 50 metros. Vamos, 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 vamos. Aí, conseguimos. Essa foi rapidinha. Não vai gastar tudo em NDX e Glitter. Aí, ó. Sucesso. Então é isso, galera. Hoje a gente fez várias missões aí. A gente sabotou um carro pro Muamar Reis. A gente resgatou um cara da Dakota. A gente fez o que mais? A gente fez várias missões aí, né? A gente fez uma missão pro... Pro Sr. Haines. Uma continuação de missão do Sr. Haines, né? Que é a da Bri, que foi lá nos túneis. Por onde a gente escapou com a... Com a Myers. E aí a gente descobriu que foi traído por ela. E agora tem um caçador da Netwatch atrás da gente. A gente também recebeu a ligação do Solomon Reed. E aí ele e Alex bolaram um plano pra dar um jeito de roubar a matriz neural do Hansen. Só que nisso a Sunbird tem o plano próprio dela pra tentar, entre aspas, me ajudar, né? A gente não sabe ainda se pode confiar na Sunbird. Mas então vamos ver o que vai acontecer. No próximo gameplay vamos fazer essa missão, que aparentemente é a missão final. Porque o Hansen já recebeu o Reed, quer dizer, recebeu carta branca pra matar o Hansen. Então é provável que na próxima missão ali vai ser o fim do Hansen. E talvez seja a gente que dê esse fim nele. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho. Compartilha com os amigos, posta alguma coisa nos comentários aí pra ver se a gente recebe uma dica aí ou o que vocês querem ver antes de finalizar. E até a próxima. Fui!